Querem assistir a próxima história, criançada? Então, com vocês, consciência limpa! Parola, por que você fez isso? Você tem que dizer uma coisa, você não fala de mim! Por que você fez comida na outra mesa? A minha não chegava, o que eu podia fazer? Aquele filho que me puxou lá, está uma delícia... Olha pra lá! Por que você não me avisou antes? Bom, vocês já devem estar querendo saber quem nós somos. Toma as suas consciências, eu sou a parte mais tranquila. E eu sou mais a coisa, eu sou a parte para não me desculpizar, que está no controle de tudo. E, inclusive, a gente cada um dos filhos... Eu sou que o Gana é a parte mais estressadinha. Mas eu sou a melhor parte. Eu faço pessoas emvenenarem umas às outras. Mas no final da história, tudo está certo mesmo. Eu tenho uma ideia! Fala! Agora vou estar. Qual vai ser o final da história? A Companhia de Teatro Máscaras orgulhosamente apresenta Coincidência Limpa. No elenco, Carolina Azosa, Duda Castro, Mavim Silva, Letícia Chaboa, Isa Campos e Cadu Correves. Fiquem atentos, que a alimpeza vai começar! Te do co-costa! Pachorro! Z girl! Ok! Aqui é para o meu! Ei! Ei! O que é que você tá querendo? Eu não tô fazendo nada, amor. Você tá me pegando uma mostrante que eu queria levar pra reciclagem. Tá bom. Pega o que quiser só depois. Arruba essa bagunça. Bagunça? Mas como é que dá mais uma bagunça? Só isso daqui. E arrasar, fonte, fonte, sorvete. Tudo misturado, amor. Mas que história é essa? Não é só pegar tudo. Para tudo. Olha, o fome é bom. Não sabe nem o que é falante. É bom. Ela sabe que nós mandamos separar o lixo porque ainda não foi aproveitado. Ai! Ai! Lima! Então, eu tenho aqui. Olha a câmera. Ai! So, eu tenho aqui. Ai, eu sei que a situação não vai fazer espelhote. Não é sem quanto de curar essa bexiga, não? Ai, meu Deus! Não fui eu, é isso aí. Olha isso daqui. Meu Deus, meu Deus. Ai, parece que alguém passou mal ontem, hein? Larga isso do meu irmão! Eu tô lixo! Lixo? Lixo? Isso é um tesouro, menina! Sabe quantas coisas dá pra fazer tudo? Na cola de mercado, você gosta de se desperdicar, hein? Por que você não anda aqui, irmão? É muito mais econômico. Porque é de graça. E, às vezes, eu pego até um pouquinho mais. Ai, eu não acredito! Foda-se! Que sorvete! Foda-se! Foda-se! Quantas coisas dá pra fazer tudo isso? Foda-se! 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 Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Nós precisamos de mais consciência! Pega seu lixo e coloque nos saquinhos, separa tudo e deixa ele bonitinho, assim terá o prazer de recifrar comigo. Não se esqueça, você tem que usar a cabeça, não misture papel com sapato, todos gostarão do seu amor. Não se esqueça, você tem que usar a cabeça, não misture papel com sapato, todos gostarão do seu amor. Não dá pra casa, não? Mas eu não tenho casa! Agora sim! É isso aí, a companhia de teatro Máscaras! Aí, vamos lá nos aplausos, gente! Muito bem, meu irmão! Você veio aqui no Recife? Gente, olha só, pra gente é um orgulho, sinceramente, a gente vê...